Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu gostei citando vocês aqui a como ajustar data e hora do seu telefone automaticamente e também manualmente. Primeiramente, você vai vir aqui abrir a vida de aplicativo do seu telefone e acessar as configurações. Aqui nas configurações você pode vir aqui na sua barrinha de pesquisa e pesquisar por data e hora. No meu caso aqui já apareceu bem em cima, você vai clicar e vai clicar novamente aqui em data e hora e vai ter essas opções. No meu caso aqui já está tipo a data e hora automática, eu vou colocar o que está aqui desativando. E vai aqui, você vai definir a data, no meu caso hoje 10 de setembro e a hora. No meu caso aqui é 5 e 6, você olha a hora que estiver no seu, a hora local e vai ativar. E você pode aqui ativar uma função automática também. E vai depender também do lugar que você vive, se for no Brasil, é o horário de Brasília. Você vem aqui e seleciona o fuso horário, padrão. E é isso, obrigado por assistir o vídeo até aqui, até o próximo vídeo. Tchau!